Bem-vindas a mais um Momento Mulher. Estamos aqui para compartilhar mais uma palavra do Senhor para as nossas vidas, amém? Eu queria começar esse Momento Mulher fazendo uma pergunta para que você venha refletir neste dia como tem sido a sua caminhada. Agora, você tem conseguido ser forte o tempo todo? Responde para você mesmo. Eu tenho me feito essa pergunta por várias vezes, por vários dias. Se eu tenho sido forte o suficiente, se eu tenho sido forte o tempo todo. E muitas vezes eu não tenho encontrado respostas assim de imediato. E é por isso que eu trouxe essa palavra hoje para compartilhar algo que o Senhor vem falando ao meu coração. Então, seja forte e corajosa. Você já falou isso para alguém algum dia? Talvez você já ouviu essa frase de alguém algum dia? E quando a gente escuta uma pessoa falar, você tem que ser forte, você tem que ser corajoso, você tem que ser corajosa. Às vezes a gente não imagina a dimensão que esta mulher, esta pessoa está vivendo. E é por isso que eu quero compartilhar essa palavra de Josué 1,9. E nos ensina exatamente sobre isso. Josué, ele estava em busca da terra prometida. E ele teve essa conquista na vida dele. Só que nós mulheres, muitas vezes nós não conseguimos ser fortes e corajosas o suficiente para vencer o dia a dia, para vencer os leões, né? Os gigantes da nossa caminhada. Então, eu quero ler com você no livro de Josué 1,9. A palavra do Senhor diz assim. Não fui eu que lhe ordenei. Seja forte e corajoso. Não se apavore nem desanime. Pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Eu fiz algumas anotações aqui, mas hoje eu quero falar com você, mulher. Que é forte. Você, mulher, que é corajosa. Você, mulher, que luta pelos seus objetivos, pela sua casa, pela sua família. Você, mulher, que trabalha fora. Ou talvez você, mulher, que cuida da sua casa, do seu lar, dos seus filhos. Que administra o seu lar. Mas, acima de tudo, eu quero falar com você, mulher real. Nós temos dois tipos aqui de mulheres. A mulher ideal, aquilo que a gente idealiza em ser. Idealiza em uma mulher. E nós temos a mulher real. Qual dessas você tem sido esses dias? Eu confesso para você que muitas vezes eu tentei ser uma mulher ideal. Ser a melhor esposa. Ser a melhor filha. Ser a melhor mãe. Estar sempre no meu melhor. E nem sempre foi assim. E está tudo bem com isso. Porque nós não somos heroínas. Nós não somos mulheres maravilhas. E nós também não estamos fortes o tempo todo. Nós choramos. Nós nos prostramos. Nós cansamos. Nós sentimos dificuldades na nossa caminhada. No nosso dia a dia. E está tudo bem. Porque essa é a mulher real. Eu queria ler com vocês. Antes do versículo 9. O versículo 8. Ele fala assim. Não deixe de falar a palavra deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite. Para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão. E você será bem sucedido. Por que eu queria ler o versículo anterior que antecede esse. Seja forte e corajoso. Porque antes de Deus falar para Josué ser forte e corajoso. Ele falou para Josué o que Josué teria que fazer. Ele falou. Antes de tudo não deixe de falar a palavra do Senhor. Não deixe de proferir a palavra do Senhor. E como é que eu vou falar da palavra do Senhor. Se eu não conheço a palavra do Senhor. Se eu não abro a palavra do Senhor. Se eu não busco a palavra do Senhor. Eu consigo falar de algo que eu conheço. De algo que eu tenho proximidade. Intimidade. Então quando Deus falou aqui para Josué. Não deixe de falar a palavra do livro dessa lei. E meditar nelas dia e noite. Deus ele está falando aqui. É constância. É todos os dias. Toda noite. Toda hora. E o que nós temos feito ultimamente? A gente tem olhado para o nosso fracasso muitas vezes. Olhado para as nossas dificuldades. E falado. Ó céus. Ó vida. O que eu vou fazer agora? A resposta está aqui. Medita nela. De dia e de noite. Foi a palavra que foi deixada para Josué. E é essa palavra que eu quero deixar para você. Hoje. Voltando falar da mulher real. Eu e você. Nós somos essa mulher real. Nós somos essas mulheres que choram. Que sofrem. Mas nós somos essas mulheres de oração. Eu profetizo na sua vida hoje. Que você é essa mulher de oração. Que você é essa mulher que medita na palavra de dia e de noite. Mesmo que você ainda não seja. Comece a colocar para fora. Começa a determinar isso que você já é. Que você já é a mulher sábia de provérbios. Que você já é a mulher edificadora do teu lar. Você sabia que você tem um papel muito importante na sua casa. De administrar o seu lar. Você precisa saber administrar o seu lar. Você precisa ter o seu lar sobre a sua administração. Junto com o seu cônjuge. Com o seu marido. Se você não é casada. Você precisa entender isso antes do casamento. Você precisa entender que é só na palavra do Senhor. Que nós temos as respostas. Muitas vezes quando a gente se vê perdido. Se vê fraca. A palavra do Senhor ela fala que o poder do Senhor ele se aperfeiçoa aonde? É na nossa fraqueza. Então está tudo bem ser fraco. Está tudo bem ter essa fraqueza. Está tudo bem se sentir só. Se sentir abandonado. Está tudo bem você se sentir assim. O problema é você ter essa constância. Você continuar sendo assim. E você se entregar. Não é isso que o Senhor tem para nós neste momento. Não é isso que o Senhor tem para nossas vidas. Para nossa família. O Senhor tem levantado mulheres fortes e corajosas. Sim. Eu tenho visto isso no nosso meio. Eu tenho visto isso na minha vida. Quando eu olho para mim mesmo. Eu falo. Paloma você não vai conseguir isso. Não é para você. O Senhor levanta uma palavra. O Senhor levanta uma pessoa. O Senhor levanta alguém e fala. Seja forte e corajosa. O Senhor se levanta e fala. Filha eu estou contigo. E é isso que eu queria deixar para vocês nesta noite. Essa palavra. Porque assim como Josué. Ele tinha um foco. Ele tinha um propósito na vida dele. Que era conseguir a terra prometida. Conquistar a terra prometida. Qual é o propósito que você tem colocado diante de Deus? O que você quer conquistar. Conquistar. Estou falando sim. Conquistar na área material. Na área financeira. Estou falando conquistar na área espiritual. Qual é o patamar que você quer alcançar. Com tudo isso. E o Senhor ele está falando. Que eu sei. Os pensamentos que tenho sobre vós. É a palavra dele que fala. Pensamentos que são além daquilo que a gente pode imaginar. Que a gente pode pensar. Que aquilo que desceu do nosso coração. O Senhor tem muito mais para as nossas vidas. Então quais tem sido os seus sonhos. Os seus planos. Os seus projetos. Talvez você nem tenha mais esse planejamento. Esse sonho e esse projeto. Então hoje. É dia de você dar um basta. Senhor eu sou forte. Eu sou corajosa. Eu vou conseguir. Eu preciso retomar as rédeas da minha vida. Sabe quando a gente tem aquela sensação. Que a gente perdeu o controle de tudo. E assim. Eu tive essa experiência. Eu falei para mim mesmo. Eu falei. Senhor eu não tenho mais o controle da situação. Eu não sei mais o que eu faço. E eu fui surpreendida pelo Espírito Santo. Porque o Espírito Santo falou ao meu coração. Então é agora que eu começo a agir. Quando a gente tira a mão. Quando realmente a gente fala que não dá mais. Pelas nossas forças. É aí que o Senhor começa a agir. Porque Ele sabe que a gente está na dependência. A gente está dependendo totalmente dEle. Amém? E aí eu volto à pergunta do início dessa palavra. Você tem conseguido ser forte o tempo todo? Responde para você mesmo. Mas se a sua resposta for sim. Sim eu sou forte o tempo todo. Glória a Deus pela sua vida. E me passa a receita. Porque eu não tenho conseguido essa graça. E se a sua resposta for não. Bem vinda mais uma vez ao mundo real. Porque esse é o mundo que a gente vive. Esse é o mundo que está escrito na palavra. Quando Jesus fala no mundo tereis aflições. Mas tem de bom ânimo. Porque Ele venceu o mundo. Eu quero deixar outra palavra aqui. Em 2 Coríntios 12, 9. A palavra do Senhor vai falar que a graça dEle nos basta. E que o poder dEle se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Isso para mim é ser forte e corajosa. Ser forte e corajosa não é estar o tempo todo sorrindo. Não é estar o tempo todo de cabeça erguida. Não é estar o tempo todo bem. Ser forte e corajosa para mim é reconhecer que eu não posso. E que Ele pode. Que o poder dEle se aperfeiçoa através da minha fraqueza. Da minha necessidade. Ser forte é reconhecer as minhas limitações. É reconhecer que eu não estou no controle. Isso para mim é ser forte. Que você possa ser forte neste dia. Que o Senhor possa abençoar a sua vida. Ministrar o teu coração. Falar poderosamente na sua mente. Que não tem sido dias fáceis. Eu confesso para vocês. O trabalho. As crianças. A casa. São tantas coisas que nos tiram o foco. Muitas vezes das prioridades que nós temos. E nossa prioridade maior. Ela tem que ser a presença do Senhor na nossa vida. Eu imagino o nosso coração como um copo de água. Se o nosso coração estiver totalmente cheio com a presença do Espírito Santo. Nós não vamos ter espaço para que outras coisas. Para que rumores, problemas, dificuldades. Venham falar mais alto aos nossos ouvidos. Mas para isso nós precisamos estar cheios do Senhor. E como é que eu faço Paloma? Para estar cheio do Senhor. É a busca da palavra. Não existe pozinho, mágico. Não existe um milagre que eu possa fazer. O Senhor Ele pode operar milagres e maravilhas. Mas é a busca da palavra. Conhecereis a verdade. E a verdade vos libertará. Lá em Tiago 1, 22. Também vai nos ensinar sobre a prática dessa palavra. Porque muitas vezes nós temos ouvido, nós temos buscado, nós temos assistido pregações, nós temos lido bons livros. Mas a prática da palavra, ela tem ficado para trás. A gente sabe muito. A gente sabe o que tem que fazer, mas a gente não faz o que deve fazer. Eu confesso que se a gente fizesse metade daquilo que a gente sabe, as nossas vidas, o nosso lar, a nossa casa seria diferente. Esse mundo seria diferente. Então assim como o Tiago 1, 22 nos ensina, para que nós não sejamos somente ouvintes da palavra, mas sim praticantes. Que você possa tomar essa decisão hoje. Amém? Então eu marquei aqui alguns tópicos importantes sobre esta palavra de ser forte, ser corajosa, ser uma mulher real. Não ser uma mulher ideal, porque é o que o mundo hoje prega para nós. Que nós temos que ser ideal, nós temos que ser alta, lindas, maravilhosas. Que tem que ter tantas curtidas, tanto compartilhamento, tantos seguidores. E às vezes dentro da nossa casa mesmo, nem os nossos filhos, nem os nossos maridos têm o prazer de ficar conosco. Então que você seja uma mulher real dentro da sua casa. Que o Espírito Santo possa ter um encontro com você e a transformação comece em você e depois através de você. Então fale da palavra de Deus, medite na palavra de Deus, cumpra a palavra de Deus, seja cheia da palavra de Deus. Não dê espaço para os pensamentos ruins. Lembra do exemplo do copo? Se você está cheia do Espírito Santo, você não vai ter espaço para rumores, para palavras negativas na sua vida. Mas se você tiver como esse copo pela metade, você vai dar vazão. Para que algo entre e suje essa água, suje o Espírito Santo no teu coração. E somente assim depois você vai conseguir ser próspera. E colher os frutos que você mesmo plantou. Porque a nossa vida, o nosso coração, ele é como uma terra. E o Senhor vai jogando as sementes e o Espírito Santo vai dando crescimento. Mas depende de nós. Como é que nós temos preparado essa terra? Nós somos templo do Espírito Santo. Nós somos morada do Deus Altíssimo. Como é que eu tenho preparado essa terra? Será que eu tenho meditado na palavra? Falado da palavra? Cumprido essa palavra na minha vida? Então essa palavra veio de encontro ao meu coração. Ela veio para me conscientizar. E eu preciso mais dele. Não é ele que precisa de mim. Mas eu preciso mais dele. Eu preciso ser mais cheia. Eu preciso da presença do Espírito Santo. Então você é sim mulher forte. Você é sim corajosa. Você é sim guerreira. Você é sim sábia. E você é essa mulher real. Essa mulher palpável. Que o mundo vê. Que o teu esposo tem orgulho de você. Os teus filhos têm orgulho de você. E se você ainda não se enxerga assim. Eu volto a falar. Comece a profetizar para você mesmo. Comece a profetizar. Olha no espelho. E declara isso para a sua vida. Fala você vai conseguir. Se você não consegue levantar da cama. Né? Muitas vezes você não consegue tomar um banho. Levanta. Toma um banho. Sacode a poeira. E fala. Você é forte e corajosa sim. Amém? Receba essa palavra no teu coração. Porque foi essa palavra. Que o Senhor me levantou todos os dias nessa semana. Você é forte e corajosa. Não se entrega. Eu tenho um plano e um propósito para cumprir na sua vida. Amém? E por fim. Faça valer a pena. O sacrifício de Jesus na cruz. Faça valer a pena. Cada sangue derramado. Seja forte. Seja corajosa. E honre aquilo que o Senhor já fez por você. Aquilo que Jesus já fez por você. O Senhor entregou o teu filho na cruz do Calvário. Para morrer pelas nossas vidas. Por mim e por você. Então que você tenha um encontro real com o Pai. Chama ele para perto. Fala Senhor de mim eu não tenho nada. Mas do Senhor eu posso todas as coisas. Amém? Se essa palavra falou com você. Neste momento mulher. Que você possa curtir esse vídeo. Que você possa compartilhar essa palavra. Com alguma mulher. Que seja passando talvez por uma fase difícil. Seja ela qual for. Seja ela no trabalho. Seja ela com filhos. Seja ela espiritual. Se sentindo fraca. Mas que você possa ser um canal de bênção. Usado na vida dessa pessoa. Compartilhando esse vídeo. Mandando para ela essa palavra. E determinando na vida dela. Que ela pode ser forte. E que ela é forte. Que ela pode ser corajosa. E que ela é corajosa. Amém? Eu sempre falo. Que é primeiro em nós. Para depois ser através de nós. Deus abençoe grandemente a sua vida. Foi um prazer estar aqui mais uma vez. Compartilhando a palavra do Senhor com vocês. Beijos. 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 Beijos.